olá tudo bem então hoje eu vou fazer aqui né é o brinco tá bom e também a gargantilha e você pode usar também como tiara ok então o que eu vou precisar precisar de um pedaço de elástico tá bom se você tiver também aquelas borrachinha de prender cabelo tá aí você não vai precisar ficar emendando aqui tá bom também pode ser ok agulha sem pontas miçangas eu usei pra fazer com a linha fina tá bom pra ficar mais delicadinho essa linha que ela vai com agulha de um ponto 75 e o mínimo de um milímetro mas eu gosto de usar essa daqui de 1 75 ok essa daqui fica perfeito tá com agulha de 1 75 vou precisar também de brinco esses tipos de brinco assim pequenininho ou aqueles que a gente compra em farmácia tá bom aqui eu coloquei esses brinco que compra em farmácia que a gente fura né esse brinquinho aqui eu falei minha orelha eu deixei guardado e também ou esse tipo de brinco aqui tá bom depende também do jeito que você gosta tá aqui por exemplo é é nem sei como é que fecha esse brinco faz anos que não usou ele aqui seria legal dá pra imaginar ficaria bem bonitinho né olha só né seria só colar aqui atrás e pronto ficaria bem bonitinho bem delicado como tem florzinha e rosa né bom é qualquer tipo de miçanga que vocês tiverem tá olha aqui tem pérola tem esses mais rosadinhos tem uns pequenininhos qual você quiser usar pode usar tá bom e a linha também a linha de sua preferência você pode estar usando qualquer linha que você tiver aí né aí você pode estar usando também ok então vamos lá primeiramente eu vou fazer a florzinha a florzinha vou fazer cinco florzinha tá bom dois aqui para o brinco e três para tiara ou a gargantilha ok então aqui eu vou começar a fazer a florzinha eu peguei esse fio maior tá pra vocês estarem enxergando certinho o que eu vou fazer ok primeiramente eu vou deixar um pedaço grande tá vou começar daqui se vocês quiserem fazer o laço mágico tudo bem ok mas aqui no meu caso vou fazer uma duas três quatro correntinhas eu venho aqui na primeira eu vou fazer um ponto baixíssimo faço uma correntinha e agora aqui dentro desse arquinho eu vou fazer dez pontos baixos tá então aqui só fazer dez pontos baixos assim dois três quatro e assim por diante até completar 10 então aqui eu vou fazer assim ó vou pegar até minha agulha aqui pra mostrar pra vocês aqui tem duas cordinhas tá essa daqui de cima que fica atrás e essa daqui que fica na frente eu vou pegar essa que está na frente tá bom eu pego aqui a cordinha da frente tá e aqui mesmo eu faço um ponto baixo assim dessa forma dou uma laçada aqui nesse mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto mais uma vez um ponto alto aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo ok feito isso eu vou aqui no seguinte pego apenas uma cordinha só e faço um ponto baixíssimo no seguinte pegando uma cordinha apenas da frente aqui assim e faço novamente um ponto baixo um ponto alto novamente um ponto alto novamente um ponto alto e um ponto baixo vem aqui no seguinte faço um ponto baixíssimo vem no seguinte e repito novamente um ponto baixo dois pontos altos e um ponto baixo e no seguinte um ponto baixíssimo então é assim que eu vou dar a volta eu ficarei com cinco pétalas aqui ok vai ficando assim tá então agora nesse último pontinho eu vou fazer o ponto baixíssimo tá agora vou fazer uma correntinha pra mim e aqui pra trás tá e agora eu vou trabalhar nessas cordinhas que eu deixei de fazer aqui ó tá então agora a gente vai trabalhar nela a gente vai trabalhar nela a gente trabalhou né aqui pra fazer a pétala com a cordinha da frente agora vou aqui na cordinha de trás pego ela aqui e faço um ponto baixíssimo vou fazer duas correntinhas e vem aqui pega aqui a cordinha que eu deixei de fazer um ponto baixíssimo e faço um ponto baixíssimo e faço um ponto baixíssimo então é assim que eu vou seguir fazendo até ali o final eu agora eu vou fazer duas correntinhas pra terminar tá toma cuidado pra vocês não confundirem porque aqui eu fiz uma correntinha pré e começar daqui de trás tá mas eu vou pegar bem ali ontem knit duas correntes então eu vou fazer assim ó aqui ó vou pegar aqui onde tem as duas correntes não aqui onde eu fiz uma só tá então aqui eu chegar aqui já vou fazer um ponto baixo tá então se eu contar aqui vai ter cinco argolinhas aqui ó onde eu peguei fiz o ponto baixo tem uma aqui duas três quatro e cinco ok então vamos prosseguir aqui fazendo aqui nesse mesmo lugar um ponto alto 234 pontos altos eu venho aqui nesse mesmo lugar faço um ponto baixo passo para a próxima argolinha faça a mesma coisa um ponto baixo eu vou começar a fazer aqui os pontos altos aqui dois 3 mais um quadro tá e um ponto baixo ok então é assim que eu vou dar a volta então quando chegar aqui tá no final que eu fiz aqui meus quatro pontos altos então aqui ao invés de fazer o ponto baixo eu vou fazer um ponto baixíssimo faço uma correntinha e já posso cortar a minha linha aí a florzinha vai ficar assim tá então você vai fazer cinco florzinhas dessa daqui tá vai ficar assim ó tá bom então agora a gente vai fazer essa parte aqui ok então vamos lá então aqui primeiramente o que eu vou fazer é emendar aqui o elástico tá esse elástico redondo não dá pra costurar né logicamente tá então eu vou fazer do meu jeito o meu jeito é assim ó eu vou dar duas voltinhas aqui tá mais ou menos tá bom e vou apertar com o nó fazendo um nó tá aqui eu dou duas voltas porque a minha linha escorregadia todas duas voltas aqui tá e vou dar um nó bem apertado vai apertado mesmo tá bem forte tomando cuidado para não arrebentar a linha tá bom então agora o que né e giro aqui a linha tá eu dou nó é porque essa linha como eu acabei de falar ela escorregadia então ela simplesmente se eu não é arrematar bem aqui ela pode se soltar né então a gente acaba perdendo todo aquele trabalho eu vou fazer isso dando nó girando dando nó girando tá é isso que eu vou fazer tá bom então aqui eu dei uma queimadinha só tá pra não ficar desfiando então agora a gente vai aqui fazer né a parte da onde vai a florzinha essa parte aqui tá então aqui vou deixar um pedaço grande e começo daqui tá eu vou fazer aqui sete correntinhas uma duas três quatro cinco seis sete tá vou contar um dois três aqui na quarta correntinha e começa a fazer um ponto alto pra cada ponto e sempre pegando apenas uma cordinha aqui aqui embaixo tá depois a gente vai emendar então fica mais fácil tá bom então aqui ó fiz aqui tá vou fazer três correntinhas e vou virar e vou repetir a mesma coisa eu vou repetir essas carreira de ponto alto um ponto alto para cada ponto durante quatro carreiras ok então quando tiver quatro carreiras aqui eu volto mostrando pra vocês como prosseguir tá bom então aqui ó eu fiz as quatro carreiras tá eu estou fazendo exatamente do jeito que eu fiz aqui tá bom então aqui essa linha é grossa é fica maior bem maior né comparando aqui então se você tiver trabalhando com a linha mais grossa você pode fazer menos carreira não tem problema você pode fazer até dois tá então aqui eu vou colocar meu elástico ok aqui ó na correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo tá assim agora eu faço uma duas três correntinhas e viro aqui eu já vou emendar tá bom então esse primeiro já tá emendado eu vou aqui no seguinte tá no segundo ponto aqui a mesma coisa esse já está emendado eu vou aqui no seguinte por isso que eu falei pra deixar duas cordinhas tá vendo ó que pra emendar fica mais fácil tá mais seguro também né então aqui ó eu vou no seguinte é no terceiro ponto e vou fazer isso até terminar esta carreira tá aqui ó rapidinho aqui no seguinte a mesma coisa eu pego lá de trás também e faço aqui o ponto alto aqui onde tem a correntinha vem aqui atrás também e faço aqui o ponto alto tá essa cordinha vai ficar pra fechar aqui depois tá bom aqui assim nas laterais aí você vai aproveitar por exemplo você vai costurar aqui desse lado tá aí logicamente você vai pegar um pontinho aqui onde a gente amarrou tá e vai passar a agulha pra lá pra trás porque assim ele não vai ficar andando né então você vai fixar ele aqui ó pegando a cordinha aqui tá e costurando junto pra ele não sair do lugar tá aí você passa a agulha pro outro lado vai fazer a mesma coisa aqui depois você esconde a linha e corta pronto dá pra isso que eu deixei esse pedaço grande tá bom então aqui seguindo vou fazer três correntinhas vou virar aqui no mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto eu tô fazendo um momento tá aqui vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto aqui assim tá aqui no final eu vou fazer um momento também ok então aqui na última correntinha onde eu iniciei vou fazer dois pontos altos tá bom agora vou começar a fazer o ponto fantasia vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou virar eu vou pular 12 aqui no terceiro eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos uma correntinha vou repetir novamente dois pontos altos fechados juntos ok faço uma correntinha aqui no último ponto onde tem as correntinhas aqui tá eu vou fazer três pontos altos um aqui aqui 2 2 e 3 vou fazer uma duas três correntinhas vou virar ou aqui no ponto alto seguinte eu vou fazer um ponto baixíssimo faço uma duas três correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto baixíssimo faço uma duas três quatro correntinhas vou vir aqui no meio do leque vou repetir a mesma coisa tá dois pontos altos fechados juntos uma correntinha e aqui dois pontos altos fechados juntos uma correntinha e aqui dois pontos altos e vou fazer aqui três pontos altos tá agora vou começar a repetir a mesma coisa uma duas três correntinhas viro aqui no seguinte um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas no ponto seguinte um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo uma duas três quatro correntinhas vem aqui no leque faço dois pontos altos fechados juntos uma correntinha dois pontos altos fechados juntos uma correntinha aqui eu vou pular uma correntinha ouvir aqui na seguinte e faço três pontos altos ok então agora é só você repetir o tamanho que você quiser tá então feito lá o cumprimento desejado você vai fazer aqui ó três correntinhas vai virar aqui no ponto seguinte você faz um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas e um ponto baixíssimo aqui no ponto seguinte tá agora você vai fazer duas correntinhas e aqui nesse espaço um ponto alto aqui no ponto seguinte um ponto alto aqui no ponto seguinte aqui nesse espaço um ponto alto aqui no ponto seguinte um ponto alto aqui na primeira correntinha eu vou pegar aqui vou fazer um ponto alto sem terminar aqui no na correntinha seguinte um ponto alto sem terminar e vou arrematar aqui ok então eu comi um ponto aqui no começo e um ponto aqui no final ok agora eu vou fazer aqueles cinco pontos altos aqui ó igual igual este aqui aqui eu comecei fazendo o aumento e aqui vou terminar fazendo as diminuições tá bom é igualzinho tá então aqui vou fazer quatro carreiras de ponto alto um ponto alto para cada pontinho então aqui é 34 quando eu for fazer o quinto ao invés de pegar aqui eu vou pegar aqui na correntinha tá assim ele fica desse jeito aqui ok então aqui eu fiz uma carreira vou seguir fazendo novamente três correntinhas piro e faço um ponto alto para cada eu vou fazer aqui quatro carreiras ok e já volto então olha só eu fiz uma duas três quatro ok agora eu vou emendar aqui no meu elástico tá bom eu vou colocar o elástico pra cá sim tá e vou fazer aqui ó uma duas três correntinhas vou pegar vou pegar vou pegar aqui vou pegar aqui vou virar aqui assim tá então aqui eu tenho que contar uma duas que vai ficar aqui para frente tá porque eu vou fazer mais uma carreira tá então aqui ó tenho uma duas duas e três aí vou fazer mais uma vai ser essa outra né então aqui eu vou emendar se você quiser costurar você pode costurar também tá é que eu realmente não gosto de costurar então aqui ó aprendi agora vou mudar uma laçada e vou vir aqui ó tá pra continuar fazendo a carreira eu faço um ponto alto ok eu vou vir aqui no ponto seguinte e vou pegar aqui bom eu vou pegar assim ó de lado tá se você quiser pegar de assim ó você pode pegar também aí você coloca aqui ó em cima e aqui você passa no meio aqui ó do ponto alto como a minha agulha não tem a pontinha fina fica meio complicado de pegar assim tá mas se você quiser pegar assim é bom ó vamos tentar aqui ó eu quero bem no meio do ponto alto tá aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui assim ok vou fazer novamente vou lá faço aqui meu ponto alto tá aqui eu vou aprender eu vou no ponto seguinte então coloca aqui agulha no buraquinho em cima e pega aqui ó aqui assim tá aqui ó aqui assim tá uma laçada tiro aqui faço um ponto baixíssimo ok ó novamente mais uma vez ou aqui no ponto seguinte faço um ponto alto vem aqui e prendo tá bem aqui no buraquinho e aqui no ponto alto assim ó assim ó bem no meio ó tá eu vou fazer o último aqui ó tá aqui no último pontinho faço meu ponto alto tá e aqui eu posso pegar assim ó bem no nozinho ok aqui no nozinho vou pegar duas cordinhas aqui pronto faço um ponto baixíssimo então aqui eu tenho que deixar um pedaço também tá pra eu estar costurando aqui tá bom nas laterais ok vai ficar assim então aqui fica sendo o avesso tá e aqui o direito vai ficar assim não vai aparecer tá bom e agora só né pregar aqui as florzinhas vou pegar aqui do meu brinco mesmo tá pregar aqui e vai colocar é as miçanguinhas primeiro né as bolinhas depois você vai emendar aqui tá aí se por exemplo o seu deu ímpar você coloca no meio se deu par você faz isso ó você coloca assim e pega o primeiro aqui no meio tá pregou do meio depois é só você colocar aqui as florzinhas nas laterais que fica bem mais fácil tá aí você pode colocar mais florzinhas se você quiser tá bom ou só uma só também ok ou uma grande né uma maior também essa daqui eu fiz assim porque ela ficou mais delicadinha eu achei tá mas se vocês quiserem fazer maior a flor vocês pode fazer tem vários modelos pela internet de florzinha você pode estar fazendo outro tipo de flor também ok então é isso gente se vocês gostaram deixa um joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijo tchau tchau